Membro do Conselho do Estado, no Conselho Superior de Defesa e Segurança, apoio ao seu estado, ato decreto de estado de emergência, barra da RITU. Possibilidade de Presidente da República, se russo, autoriza samba ao Parlamento Nacional e a semana. Chefe Casa Militar, Presidência República, Coronel Antônio Soares da Silva, Maucalu, actuir, Membro do Conselho Superior de Defesa e Segurança, no Conselho do Estado, apoio à unanimidade, ato chefe de estado de decreto de estado de emergência, barra da RITU. Coronel Maucalu, medida de estado de emergência, Magdala Ndiak, ato ajuda ao governo, rodilhado à prevenção da Covid-19, iha Timor-Leste. A situação do coronavírus é a situação do mundo, estou agora, a região de estado de Ennando e não mora, a região de estado de Ennando e não mora, a região de estado de Ennando e não mora, a região de estado de ennando. E a dia 22 de outubro, o presidente da república convoca o Conselho Rouanet para a consulta. O Conselho Rouanet decide a extensão na fatia. O Conselho Rouanet decide a extensão na fatia. O Conselho Rouanet decide a extensão na fatia.